Fala galera, tudo bem? Rada falando, estou aqui com mais um vídeo Dessa vez um vídeo demonstrativo Um vídeo para poder mostrar e provar que o script está funcionando, está atualizado Não tem erro nenhum, certo? Quando eu vou vender o script, eu sempre pergunto para o cliente Celular ou emulador? O cliente fala celular Tem root? Não tem root Então não vou vender porque o GG precisa de um space, de um aplicativo que faz simular o root, certo? E o GG está complicado de abrir nesse aplicativo Ele está dando erro Conversei com o cliente, mostrei para o cliente, falei para ele Ele falou que tinha um aplicativo Que o GG não estava dando erro, que estava tudo certo, tudo ok, tudo beleza Vendi o script para o cara O cara falou que precisava Pôr no Mediafire ou no Mega Para ele baixar, pôs, fiz o link, ele baixou, dei a senha, tudo certinho Aí agora ele está reclamando que o aplicativo dele, que simula o root, não está sendo compatível com o jogo Aí eu não tenho culpa, eu não tenho nada a ver, eu expliquei para o cara Se o erro for do script, aí beleza Aí ok, mas o erro é do app, certo? Então não tem como, o meu script está funcionando Estou com o jogo aberto, estou com o meu GG particular aberto Está aqui o GG, o jogo, estou no emulador, menu play, certo? Primeira vez que você vai abrir o emulador Você vai abrir o telefone, você vai abrir o GG Abre o GG, abre o jogo, certo? Vem cá, ó, vai pedir aqui para poder escolher o aplicativo, escolher o processo do que você vai usar O maior, sempre o maior O do jogo aparece 3 para mim, sempre o maior O maior, beleza? Vem aqui, se for a primeira vez que você vai abrir o GG Vem aqui nesses 3 pauzinhos, clica Vem aqui, seleciona os intervalos de busca Desmarca, desmarca esse Ou desmarca qualquer um que tiver marcado Só 3 opções que você vai marcar Anônimos Vídeo E Code app, perigoso Só Salva Desce mais um pouco Esconder Game Guardian Vai estar todos desmarcados Todos, vai estar assim Se é a primeira vez que você abre Então você vem e marca o 2 O 3 O 4 E salva Ok Só isso, mais nada Vem procurar o script O script já está aqui já O meu script particular Clicou Ele vai dar aqui E vai pedir a senha Você põe a senha Certo? Ok Welcome Tá? Entra em uma sala que você quer jogar Ó Entrei no mapa, não entrei? Vem cá no GG Ó Emite localização Clicou Ele vai carregar Ó lá Já está funcionando Tá vendo? Ó Os inimigos todos Tela da parede Os inimigos Ó Tela da parede Tudo aí Tá funcionando Tá vendo? Tá funcionando normalmente Tá atualizado Ó Tá vendo? Tá funcionando Vai puxar Vai acompanhar Ó Ó Winelock Funcionando Ó Winelock Funcionando Ó Ó Acompanhando o adversário Ó Tá vendo? Então Tá funcionando Ó Entrei no bom parceiro Pra mostrar que está funcionando Também no bom parceiro Tá? Ó Você está mostrando os inimigos Tá vendo? Ó Os dois Ó Certo? Você está mostrando Ó Tá vendo? Winebote Winelock Tudo certinho O cara lá Ó Tá vendo? O cara lá já Ó Então Tá funcionando Cara Agora Se o seu app Não está funcionando Aí o apartamento Não é meu Certo? Entrou outro cara ali Ó Tem outro cara lá já Entrou outro cara Tá vendo? Ó O cara está carregando Agora o cara começa a vir também Aí é muito desleal, né? Já conta 3 Deve ser contra 2 Complicado esse bulletin Tomou Vou esconder Carregar aqui Ele vai vir Ó Está me caçando Vamos lá Nelo, né? A gente está bom De lutar Então Isso é para vocês Dê uma olhadinha Só, tá? O vovac está funcionando Certo? Dá uma varada ainda Para prender Pegar mais esse round Só lá Tá funcionando Vem lá Os dois adversários Lá Então não tem o que discutir Irmão Se o seu app Não está funcionando Não está roteando Aí já o problema Não é meu Certo? O meu problema É o script Não o app Certo? Não tem o que discutir